Vamos lá, agora já pintei ela de preto e coloquei o cano e o que eu fiz aqui dentro é passar uma tinta cinza clara, jogar o piloto aqui dentro e colocar os lecais, só, nada muito, não fica quase nada visível aqui, some tudo, e agora eu estou colocando umas sensores e antenas e coisas assim que tem na parte externa do avião que eu tirei na hora de lixar, porque é mais fácil colocar de novo, peguei um pedacinho de um calendário desses de colar em geladeira que é fininho pra caramba, e cortei uns tiquinho, está tudo aqui, e um alumínio também desses de chocolate em pó, coisa desse tipo pra fazer dois quebra-ondas que ele tem na frente esses dois quebra-ondas que provavelmente estão aqui por causa do vórtice que gera a caixa de trem de pouso deve ter atrapalhado um pouco na atuação do flap e aí eles colocaram um quebra-onda pra mudar a direção do vórtice e melhorou então ele ficou, se você olhar na foto e olhar de perto essa parte da asa aqui, você vai ver que ele tem um bigulhinho assim pra fora se ele ficar bem feliz se ele ficar na posição, fica mais feliz ainda vamos lá, queridagem ah, tá bom tá no lugar ó cá o outro também vem pego por aqui, viro pra cá passo na colinha e coloco aqui na miniatura tem uma uma linha de painel aqui que é bem no lugar onde vai essa esse quebra-onda pelo menos simula o quebra-onda o que que eu tenho aqui? agora eu tenho uma anteninha na coluna no dorso da aeronave um é aqui bem no meio aí e a outra logo atrás elas ficam um pouco mais finas do que os originais que são moldados na forma, são um pouco mais grossos e uma aqui embaixo que é bem 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 gordinha olha como ela é redonda a marca dela não era pra ser tão assim ela não é não é fininha como a que eu tô colocando mas essa aqui faz melhor as vezes de antena do que a que estava ali eu tenho mais algumas coisinhas mas que eu coloco depois por exemplo essas bem tem duas antenas aqui embaixo mas são em preto eu coloco depois e a saída de alguma coisa talvez pra fazer o dump do combustível pra gastar o combustível pra pouso de emergência coisa desse tipo eu não sei mas vamos lá faltou só um negocinho que tem aqui embaixo que parece um puxador de gaveta também não sei se é uma antena não sei se é um puxador de gaveta o cara mexer a aeronave no solo coisa desse tipo eu não faço nenhuma ideia do que que é isso mas aqui está do outro lado deixa eu colocar pro outro lado que vai ficar melhor aí pronto é que esses aviões de de ataque em superfície pra voar baixo eles não tem muito essas coisas de aerodinâmica busca da perfeição e não sei o que é bem na raça tem uma luzinha aqui eu vou colocar uma gotinha desse negócio que ela saiu bem aqui atrás outra coisa que eu lixei que tem que eu fiz também na aeronave que são os sensores que tem aqui na hora de lixar eu tirei eles aqui da ponta da asa porque eu já fiz a cópia com esses sensores aqui também só vai só uma bolinha aqui também só uma bolinha do lado de cá bolinha aqui uma bolinha aqui ok deixa secar aí bonitinho aqui em cima é uma uma luz de navegação a de baixo ainda tá lá ok tá jóia deixa eu deixar isso secar só uns minutinhos e ver o que porque que aquela câmera já tá parando e a gente já volta pra começar a pintura então vamos lá preto branco vamos fazer um motling com quem vamos com chapinha o carro tá limpo tá então vamos lá quero ar deixa eu ver com quanto eu tô de pressão um pouquinho de thinner a gente faz a tinta até que bem fraquinha um pouco mais líquida do que o normal que a gente usaria pra uma pintura a finalização de uma pintura solta 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 aí cinza médio não quero um cinza mais claro deixa eu tirar um pouquinho da tinta é Herói F02 é engraçado não termina nunca esse japinha aqui é engraçado cara realmente você vê o copinho dele esse copinho daqui você fala nossa rapidinho acaba a tinta meu fica horas aqui não acaba nunca aí agora sim mais clarinha o que a gente faz aqui é escolher um painel então vamos pegar por exemplo esse daqui ele tem três linhas de rebite e é cercado por duas linhas de painel também com rebite mas só pra saber que são duas linhas de painel então eu vou entre os rebites e entre as linhas de painel eu não chego até elas porque aí eu simulo imagina que a aeronave tá cinza e aí eu vou fazer o pre-shading vou pintar essa área de preto e fazer em cima dos rebites aqui é o contrário já tá preto então eu vou clarear o meio e tentar deixar em cima dos rebites com é um pouquinho mais escuro então eu pego aqui e fico fazendo sei lá símbolos de oito um pedacinho do painel é bem imperfeito tá outro pedacinho do painel aqui tem uma tampa de tanque de combustível e outro pedacinho do painel eu tô vendo um mosquitinho aqui vai embora daqui vai 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 morreu ah viveu morreu agora morreu vamos lá tomando o painel de trás tudo bem largado mesmo ok e mais um aí agora eu vou mudar a cor e aí a gente volta pra essa cor a gente volta eu volto depois né não vou filmar eu fazendo bolinhas e coisinhas no lugar eita não cai não na aeronave inteira vou colocar um pouco de azul mais uma gotinha pra deixar ele bem azul que é pra gente quebrar a monotonia a monotonia de uma aeronave toda cinza vou tá fazendo espuma essa tinta estranha mas tudo bem agora já tá bem mais azul eu venho por exemplo aqui na frente vem até a parte de baixo dele com azul com azul pode até ser mais azul tá eu vou colocar mais azul pra continuar aqui vou fazer um outro mais puxado pro amarelo alguns painéis mais pra azul outros mais pra amarelo pra gente quebrar a monotonia de uma aeronave cinza então eu vou continuar aqui porque eu vou fazer isso cara esse avião ele não é que ele fica sujo ele fica nojento ele voa em baixa altitude então ele tá sempre voando entre poeira entre é entre fumaça sei lá fog ou poluição tudo então ele agarra mesmo muita sujeira fica nojento esse avião o que é muito legal pra modelista pra ficar sujando e brincando é bem divertido mas ele suja mesmo eu tenho um eu não vou fazer agora porque eu vou fazer o modelo original mas tem uma foto de um uma foto não uma sessão de fotos de um modelo desse em que ele sofreu uma é manutenção aqui na parte de trás então ele tá bem limpo aqui atrás aqui na frente continua imundo bem na divisão aqui pra frente ele tá imundo é nessa parte aqui ele tá limpo aqui nas partes das turbinas também as asas já estão sujas de novo bem legal bem legal pra fazer um modelo mesmo bom vou parar aqui vou continuar fazendo isso aqui já já volto com isso aqui tudo melado tá aqui é isso todo cheio de bolinhas sem essa branca essa é uma motri ou seja uma baita meleira e o que eu vou fazer agora é essa máscara que ele tem aqui embaixo que simula o cockpit pra confundir defesa de solo se ele está vindo pro seu lado ou indo pro lado oposto todas as pinturas por exemplo a pintura da capa dos vídeos são pinturas feitas pela reserva da força aérea na tentativa de descobrir uma pintura que enganasse as defesas de solo sobre o avião estar indo ou vindo e nenhuma funcionou o que funcionou foi o cinza com o desenho do cockpit embaixo então nessa área do cockpit eu vou passar um cinza escuro de levinho eu não quero perder muito o motri fiz a anteninha e a guitarra tá pronto vou deixar isso aqui e agora eu vou cortar essa incrível máscara super feita no computador pra gente colocar ali embaixo a única coisa que eu fiz foi medir o tamanho da área aproximada do desenho que dá quatro centímetros por um e meio ok aí pego aqui pronto e coloco na posição deixa eu só desdobrar a pontinha que eu bati a lâmina aqui ok venha isso coloco na posição que é bem perto dessa desse sensor ok ali tem antena deixa eu cortar a área da antena onde que ela tá aqui corto aqui e aqui e deito ela pra cá aí pronto tá ótimo tá ótimo tá muito bom já protege o suficiente a outra outra antena aqui pronto e agora eu vou pegar deixa eu ver isso aqui que cor que eu tenho aqui cinza que ótimo uma bela coincidência eu coloco isso aqui thinner nem preciso do preto já tem cinza escuro ali eu vou fazer o cinza claro primeiro então o branco um pincel daquela alquimia super especial com todo cuidado isso aqui será o cinza escuro pra falar a verdade então eu vou clarear colocar aí pronto e deixa eu limpar o aero thank you um pouquinho do cinza bem de leve pra ir trazendo a cor e ter bastante gama de pintura pra poder decidir quando parar do cinza de Nessa asa eu já estou bem perto do que eu queria chegar Nessa área das plantas para clarear bastante Aqui nesse flap e aqui nesse helerone Diminuir um pouco o efeito de motling É o que eu quero Essa área daqui também quero diminuir um pouquinho o efeito de motling Na hora que a gente passa Parece que ele sumiu Quando a tinta começa a secar Ele começa a reaparecer Pronto, eu não quero ir mais do que isso Porque eu não quero perder a diferença Entre os painéis em que tem base azul, base verde Acho que ainda dá para ver um pouco pela câmera Aqui dá para ver Bem Pouca diferença Pensa mais É visível E vou continuar fazendo isso no resto das áreas que são no cinza claro E a gente já volta